O meu primeiro centavo aqui com mais um vídeo pra vocês, diretamente da masmorra dos livros, no qual um amigo meu lá de Volta Redonda, o José Ricardo de Oliveira, um grande abraço pra você aí de Volta Redonda, conheço há quase 30 anos, um grande abraço pra você, que apelidou, aí ele falou nos primeiros vídeos, depois você fica nessa masmorra dos livros aí, né, então tá, José Ricardo, um grande abraço pra você, e o vídeo de hoje eu vou falar de novo desse livro, Pense em Enriquece, quem pensa enriquece, Napoleão Rio, aí o pessoal vai perguntar, teve gente que perguntou, pô cara, é na época, ah vai ler isso aí cara, isso é coisa de 171 isso, sempre eu falo isso nos vídeos, eu falei, eu relutei, muito, na época, há mais de 5 anos, pra ler esse livro, e na época eu vi o filme, também o segredo, eu achei aquilo tudo, fantasia e tudo, mas tudo aquilo tinha uma simbologia, cheques pelo correio, essas coisas todas, porque as pessoas na época nos Estados Unidos recebiam cheques pelo correio, pagamentos, tudo pelo correio, hoje em dia é diferente, as pessoas recebem mais pela internet, pagamentos online, transferências são online, não é como isso na década de 80, ao início da década de 90, bem, mas o que eu estou aprendendo com esse livro, gente, o que eu estou aprendendo com esse livro, é muita coisa, você aprende, é vivência, você aprende, que não é uma coisa, é milagrosa, ah eu vou, eu vou mentalizar, eu vou ser rico, não existe isso não, ah eu vou mentalizar em 24 horas, eu vou ser rico, isso não existe, esse livro aqui, ele é muito mais do que isso, esse livro aqui, ele, até especialistas, especialistas na área econômica e tudo, eles relutam em ler esse livro, mas quando você vai ler o livro, gente, isso são fatos, então por que as pessoas não explicam, porque as vezes uma pessoa do nada, as vezes a pessoa até dá na crise e consegue vencer, a pessoa está lá, de repente a pessoa tem um rompante, pronto, e consegue conquistar as coisas, mesmo do nada, ele cria uma ideia, no momento que mais ele precisa na vida, no momento que ele mais, ele tem a necessidade, ele tem uma inspiração e consegue superar tudo, consegue superar fome, consegue superar depressão, consegue superar tudo, e as vezes mesmo sem ler o livro, esse livro aqui, mas utilizando os ensinamentos, por que? é um modo de pensar diferente, e isso começou em 1910, com o livro, o livro, é, a ciência para ficar rico, as pessoas, aí eu pensava assim, pô, caramba, existe isso, ciência para ficar rico, aí no livro falava assim, pô, ai, tem uma substância amorfa, caramba, eu falei, que porca ele é, a substância amorfa, aí é o que? mas a substância amorfa, é nada mais, nada menos, que uma ideia, que tem informação, é um exemplo, o camarada vai mandar uma barraquinha, de cachorro quente, mas ele não tem nada, é uma ideia, é uma ideia, é uma ideia, isso é uma ideia que está na cabeça dele, quer dizer, é a chamada substância amorfa, ela não tem, aí se ela está tomando forma, para ela tomar a forma, ele precisa colocar essa ideia em prática, começaram a colocar essa ideia em prática, é isso, só que aí o que acontece, as pessoas vão ler, ou o camarada vai ler um livro, ou uma pessoa está lendo um livro, uma pessoa tem uma ideia totalmente diferente, ou porque ele estudou aquilo ali, vai contra até os estudos de algumas pessoas, mas depois que ele lê, depois que ele entende as coisas, começam até a ficar simples, e começa a fazer sentido para eles, para ele ou para quem seja, para mim, não fazia sentido nenhum, para mim, eu achava, não vou ler isso aí, é, o cara vai, você imagina o que, como tem muitos aí, que pregam na internet, é o cara, se você, é, comprar meu treinamento de 10 mil reais, você vai ficar rico, pode até ser, mas o cara vê o treinamento, não pega o treinamento, ou não escuta o áudio, ou simplesmente ele, tem gente que compra às vezes esse treinamento, mas não vê nada, não vê nada, não presta atenção na ideia do cara, realmente tem muitos aí, que pelo amor de Deus, né, viajam na maionese, viajam sim na maionese, agora, nesse período que temos agora, com essa crise toda, com esse vírus aí, com essas quarentenas, vai sair muitas pessoas, vai falir muita gente, e vai procurar esses profetas aí da internet, tem gente que vai se endividar, até o que não pode se endividar, para comprar esses cursos, para seguir essas pessoas, pois é, precisa tomar cuidado, gente, na internet tem, de graça, tem tudo de graça, muitas as vezes, ah, seguem os ensinamentos, desses livros e tudo, são ensinamentos bons, são ensinamentos válidos, o cara ficou 25 anos, o cara ficou 25 anos, ele era um jornalista, o barão do aço, era o cara do aço, falou, ó, pô, cara, uma coisa que eu não entendo, como é que uma pessoa, às vezes, está lascada, é um exemplo, a pessoa está lascada, lá, fulano está lascado, e em 5 anos, o cara ficou rico, pô, você fica, eu vou te pagar, você fica 25 anos estudando aí, isso aí, e, e vê o que acontece, ele entrevistou até presidentes dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, Roosevelt, Thomas Edison, Henry Ford, mas antes, ele pegou essas ideias de um outro livro, de 1910, é o Wallace DeWatt, a ciência é para ficar rico, essa é a verdadeira chamada ciência, é só você mudar, gente, é mudar, mudar, isso é muito difícil, às vezes, às vezes, às vezes, a pessoa quer mudar, mas ela se sente impedido, ah, eu estou impedido pela, ah, pelo meu esposo, pela minha esposa, pela minha família, aí vai ficar engessado para sempre, vai ficar preso naquele paradigma, e nunca vai mudar, ele nunca vai mudar, por quê? Porque ele está preso a um paradigma, o paradigma da família, o paradigma de, do trabalho e tudo, aí, sim, ele é preciso quebrar também esses paradigmas, e, 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 e tirar esses preconceitos da sua cabeça, esses preceitos também da sua cabeça, e começar a mudar, a mudança não é fácil, a mudança é difícil, mas ela, é a chamada que o, que Cristo falou, Cristo, ele quando se sacrificou, foi uma dedicação que ele teve para nós, não foi um sacrifício, é uma dedicação, então, gente, vamos nos dedicar, vamos nos dedicar, e mudar nossas vidas, assim como eu estou mudando a minha, então, mude as suas vidas, procure filtrar o que vocês estão vendo na internet, desliguem a TV, desliguem a TV mesmo, a TV só fala besteira, só alarma você, então, gente, comece a mudar a sua vida, comece a passar para o próximo nível, né, do comportamento humano, e eu tenho certeza que você vai mudar, até mais, até o próximo vídeo.